É, semana que vem a gente tá de volta Fiz ideia de Santanejo Mataram os Apolo É, eu podi não A vida de vaqueiro é bom demais É facinho Olha aí, ó Vamos encher as seixas agora Eu gordo Esse moço aqui foi pra festa ontem Toda vida que o cabacá saiu Ele só acha ele debaixo do pé do pau Numa sombra Ó o moço aí Vamos encher as seixas, vamos dar uma caminhadinha na tropa Já, já, eu tenho o gordo No dia 30 de agosto Nosso encontro é aqui Fé em Deus, no tempo só Ele vai dar uma criada brasileira No parque de Zé Rocha, Lagarto, Segipto Com mais de 200 mil reais em prêmio É, organizamos as coisas já Agora vamos ali Passar a boiada de um pacho pra outro Gordo ali em lá estilo Sertanejo E a feirinha vir Tem atados Apolo Opa Opa E agora é pegar o que, Vitor? Daqui pra mandar pegar a motinha dele, viu? É o que a motinha, Vitor?